Quem tem carro em Salvador paga o terceiro seguro mais caro do país. E a explicação, Adriana, é simples. As taxas altas de roubo na cidade. O assalto aconteceu antes das 7 horas da manhã. Dois homens em uma moto abordam um motorista que está do lado de fora do carro. Um deles leva o veículo. Sem mostrar o rosto, o dono do automóvel diz que ainda tentou argumentar com os criminosos. Eu pedi para que não levasse meu carro, que eu batalhei tanto para conseguir. E ele aí simplesmente entrou no carro e disse que ia fazer um corre com meu carro e pronto. Em Salvador, um carro é roubado a cada uma hora e meia, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Apenas 30% dos carros levados pelos criminosos são recuperados. E esse é um tipo de crime que afeta não apenas quem teve o veículo perdido, mas também todos os motoristas. Com um índice tão alto de roubos, o valor do seguro disparou. Nos últimos cinco anos, o aumento foi de 80% em Salvador. A cidade ocupa a terceira posição no país entre as capitais com o maior índice de roubo de carros. Atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Segundo este especialista, as altas taxas de criminalidade influenciam no preço. As seguradoras preferiram agora estabelecer as taxas por bairros. Então, você vai fazer o seguro do seu carro, você tem que me dizer qual é o CEP da sua residência e a seguradora vai dar um preço. De repente, o seu vizinho tem o mesmo carro, mas mora em outro bairro com CEP diferente. Ele pode pagar mais barato do que você. E aí De repente, o seu vizinho tem o seu carro, mas mora em outro bairro com o seu carro, mas mora em outro bairro com o seu carro, mas mora em outro bairro com o seu carro.